E aí galera, beleza? Hoje eu vim mostrar aqui pessoal, um som que eu comprei no site da Amazon Eu comprei esse caixinha de som no site da Amazon, legal no correio hoje pessoal E como vocês estão vendo aí a embalagem, eu tive um problema pessoal com esse som Esse caixa de som galera, ele é um caixa de som amplificador, tem 120 watts, um Promete aqui né Bluetooth, Wi-Fi, ele é da marca mundial Então pessoal, eu tive um problema com ele que eu abri ele tudinho e tentei ligar ele, não pegou pessoal Coloquei para carregar, veio com o carregadorzinho tudinho aqui, botei para carregar Passou o máximo de umas 3 horas carregando, apareceu o azulzinho aqui carregado e não funcionou Então eu entrei em contato com o site, a empresa terceirizada que vendeu esse caixinha a mim Pelo site da Amazon, então pediram foto, enviei fotos E agora à noite, já é a noite já, o site me pediu que eu embalasse o produto e devolvesse lá nos correios Já ele me liberou um código para fazer a devolução desse item Como vocês estão vendo aqui, um caixinho bem bonito né Ele é bem pesado viu pessoal, bem pesado, é um caixinho de som pesado Parece ser um produto bom, só que o problema é que eu fiquei muito decepcionado Porque eu estava ansioso demais para receber esse caixinho de som e estar cantando umas músicas aqui e tocando Ele vem pessoal, ele acompanha com esse microfone sem fio Microfone sem fio, que também não está dizendo na descrição que ele é a pilha Como vocês estão vendo aqui pessoal, ele é a pilha, pega duas pilhas, daquelas pilhas maiorzinhas né Qual é o nome dessa pilha? Essa? Essa? Não aparei não, é outra não É, você também não sabe, então perguntei a pessoa que também não sabe Então pessoal, aqui vem espaço aqui para duas pilhas, você conecta a pilha aqui E se esse caixinho estivesse funcionando né, eu conseguia usar esse microfone sem fio Mas como ele não está funcionando, eu já entrei em contato com o site, o site me liberou o código né Enviei código do produto, vídeo e tudo Então amanhã eu estarei retornando esse produto para a loja E esperando aí o retorno do meu dinheiro de volta E assim que o dinheiro chegar, estarei fazendo, realizando a compra de outro produto Eu não sei se eu vou comprar um igual a esse né, porque eu achei, eu só achei nessa loja da Amazon Também tem na Americana, mas eu também não gosto de comprar muito na Americana Nunca comprei na verdade né Então eu vou procurar outro som idêntico a esse né, outro modelo, mas que tem a mesma função que esse tem Esse aqui que tem gravador interno pessoal, tem microfone sem fio E tem várias opções boas aqui né O caixinho de som promete muitas coisas boas De cara assim, você olhando para ele, pegando ele assim né Parece um produto bom, produto bem resistente Só que o problema aqui não veio pegando Então amanhã estaremos fazendo o retorno, devolvendo Vamos fechando aqui para fazer a devolução amanhã né O produto veio sem o laque né Veio sem o laque aqui, o laque veio torado E veio toda a embalagem aqui, um pouco amassada, entendeu? E também veio sem nota fiscal Veio sem nota fiscal, esse caixinho de som A única nota fiscal aqui que veio foi esse nome aqui ó Que tá aqui o código de rastreio E também essa parte aqui é dump, é nota fiscal simplificada Ó, veio até uma nota fiscal simplificada aqui, clandestina Entendeu? Mas, o bom aí é que solicitar já pediu o envolveu e amanhã estarei devolvendo E é isso aí galera Essa embalagem eu acho que não vai servir né Acho que não vai servir, mas mesmo assim como tá a nota fiscal Eu vou embalar nessa mesma embalagem E eu vou jogar outra embalagem por cima para esconder essa denuneração aqui E com isso eu vou gastar direito no meu bolso ainda né Porque eu vou ter que comprar um papel pra embalar Que é um papel marrom Vamos lá na casa de embalagem aqui no Jardim Então pessoal, é isso aí Se você gostou, deixa o like, compartilha Também seja membro do nosso canal tá Se você já conhecia esse modelo, essa marca, da Mundial E aí o que você achou do vídeo, deixa aí nos comentários E não se esqueça aí, deixa o joguinho, compartilha, comenta Tamo junto galera